Graças a Deus, graças a Deus, o meu talento foi sempre para a música e sempre para o samba. Eu acho que quando eu nasci, eu já nasci cantando e sambando. Então, como eu te falei, eu comecei desde pequenininho em samba e a galera... Pedalar uma prática dentro de uma vertente, dentro de um... É, assim, tipo o Zeca Palodinho, Martinho Davido, o que você mais gosta. E aí